O que estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Zip? 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 O que estás a fazer? De quem é essa toalha? De quem é essa toalha? Zip! Dá-me a toalha! Zip! 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 A coisa é boa! Zip! Tira da toalha... Zip! Tira da toalha! Tira da toalha! Isto não é teu! Isto, isto... Enquanto está a chover... Está a chover? Não está a chover! Não está a chover. Não está a chover Ana. Larga. Larga a toalha. Isso é quando estás molhado, o que faz para a chuva. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Dá a toalha à dona. Dá a toalha à dona. Dá. Dá a toalha à dona. Dá. Larga. 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 Não me trajes com a pata, que eu não tenho medo de ir. Larga a toalha. Larga a toalha. Larga. E pronto. É isto. A toalhinha que ela dá.